I never stopped to see you cry, I never listened to your tears and praise, oh no, I never stopped to see you try, I never listened to the words you say, oh no, I never looked your eyes as a sorrow, I never listened to your cries and praise. Bom dia, bom dia, bom dia, já é um outro dia e eu já estou aqui de perto para mais um dia lá no meu trabalho, é, gente, mais um dia de trabalho graças ao meu bom Deus e eu estou aqui fazendo um cafezinho para poder ir no ponto do ônibus pegar o nosso ônibus para ir trabalhar, gente, e vocês vão estar acompanhando comigo lá hoje, vou levar vocês para trabalhar comigo, está pensando que é moleza? Não é moleza não, nós vamos trabalhar lá juntinhos para poder ver como que é meu dia trabalhando, gente, graças a Deus, é muito bom, ai, renova a alma, depois de uma noite boa de sono, hum, estou renovada, então vamos embora lá. Tchau, tchau. 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 A gente come tudo que tem aqui, a gente come. Não tem esse negócio de restrição de nada. A gente pode comer bem. Agora que eu tô bem alimentado, vamos trabalhar, né? O café foi reforçado. Vamos trabalhar. A gente vai começar aqui por essa janela. Olha, tá bem sujinha porque tem muito tempo, né? Eu não venho pra cá por causa dessa paralisação que eu tô tendo. Aqui no mundo, né? E olha só, gente, como é que a paisagem daqui é linda, olha. Olha, confesso que eu tava com saudade, gente, daqui. Eu gosto muito de trabalhar aqui. Há muitos anos que eu trabalho aqui. Eu gosto muito daqui. Sem contar que aqui o pessoal respeita, entendeu? Então a gente se sente bem, né? Trabalhando num lugar assim. Onde a gente se sente acolhido, se sente respeitado. Muito bom. E eu vou tá limpando aqui. Limpando aqui. Eu não vou mostrar muito mais. E eu esqueci, gente, meu tripé. Meu tripézinho é... É um tripé pequenininho improvisado. E eu vou tá limpando aqui essa sala. E eu vou tá limpando aqui essa sala. E eu vou tá limpando aqui. E eu vou tá limpando aqui essa sala. 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 faxina é assim, você tira tudo do lugar para poder limpar, senão não adianta limpar, arrastar tudo e limpar, tá vendo, é assim que faz faxina, se quiser trabalhar com faxina gente, é assim, arrasta tudo e manda ver, lá para dentro dos quartos eu limpei ontem, tem a faxina geral, não vou mostrar lá dentro, mas aqui é assim, já limpei tudo aqui, agora vou limpar os móveis e o chão. Tchau. 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 No banheiro esqueci de gravar pra vocês, gente Tô lavando aqui a pia Vou lavar esse banheiro aqui rapidinho Bem lavado, né? Rápido, mas bem lavado, né, gente? Vamos pra lavar as coisas, mas vamos lavar direito Porque casa é uma coisa que não para Não para Você tem que limpar, lavar e... Eita, desculpa pelo barulho Você tem que lavar, bem lavado, mas é muita coisa pra fazer Tem que fazer a cozinha ainda Aí já viu, né? Vamos lá, vamos bora lá E aí? Lavei as paredes Que tá ensaboada As paredes As paredes do box também Tá tudo ensaboadinho E agora eu vou tá chegando O chão E vou... Gente, eu tô sem tripé, tá? Por isso que Eu não tô aparecendo e fazendo Porque eu tô sem tripé Assim o tripé fica difícil, né? A gente coloca e encosta no lugar, cai Toda hora cai Aí não dá, né, gente? Celular caindo, não dá No outro dia Gravar pra vocês Esqueci o... Eu esqueci o tripé Brincadeira, né? Não esquece pra fazer o box melhor Com o desfixi E aí? Vamos lá. 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 Um beijo. Um beijo. Um beijo. Vamos lá.